Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, público presente e, principalmente, a população maricaense que nos acompanha nessa imprensa maravilhosa. Presidente, eu tive uma criação, e agradeço ao meu pai que está aí na plateia, de desde pequeno sempre jogar com a verdade, nunca esconder. Eu me lembro que, na escola, se eu aparecesse em casa com uma borrachinha diferente ou um lápis, eu era obrigado a devolver ao meu amiguinho e eu falar de quem era. Eu não sei por que esse medo da transparência. O requerimento não é do Felipe Paul Bell, não. O requerimento é da população maricaense. A população maricaense, meu presidente, tem que saber como está sendo destinado o nosso dinheiro, do nosso orçamento. Eu não posso deixar passar em branco uma empresa parada judicialmente e, de dezembro para janeiro, ela aumenta em 70 o número de cargos comissionados. Isso não é normal. Aqui nós temos vereadores, empresários, comerciantes. Quero saber de qual vereador aqui que paga funcionário para ficar em casa. Não existe isso. Não existe isso, gente. Isso só está sendo feito porque é dinheiro público. Porque eu duvido meter a mão no bolso, vereador Ismael, e pagar funcionário sem trabalhar. Eu nunca vi disso na repartição particular. Nunca vi isso na empresa privada, vereador Rony. 70 funcionários cujo diversos salários passam de 10 mil reais. Diversos salários. E essa casa está querendo impedir essa informação. Essa casa está querendo esconder o que está acontecendo naquela empresa. Empresa parada, sem funcionamento, mas que continua nomeando, exonerando. Eu levantei vários nomes, vereadores. Vários nomes. Tem cabo eleitoral de vereador aberto lá. Eu vou ter... Estou me vendo obrigado a judicializar essa situação. E vocês vão estar pondo em risco a presidente, o presidente da EPT e o mandato do próprio prefeito. Porque eu estou aqui, ó, com a LAI. Para quem não conhece, é a lei de acesso à informação. É uma lei federal. Onde todo e qualquer ser humano tem direito à informação de atos do poder público. A lei número 12.527, de novembro de 2011. Se essa casa derrubar meu requerimento, eu vou estar judicializando essa situação. Sabe o que vai acontecer? O presidente, o prefeito, vão responder. Seja... Região de ordem, vereador. Presidente da EPT. Vocês não vão pensar que sou eu o presidente, tá? Com certeza. Até porque... Até porque o senhor tem um caráter muito diferente daquele presidente lá. Porque um presidente que está omitindo informações, um presidente que está fazendo uma empresa gastar 1.658.000 reais em três meses sem uso, para mim é um incompetente, um despreparado que está naquela empresa. Hoje, nós temos que economizar dinheiro e investir em contas pontuais. Coisa realmente que traga benefício para a população. Deixando claro para a população que eu sou a favor dos vermelhinhos. Eu sou a favor dos ônibus gratuitos para a população. Mas até agora, eu não vi esse presidente incompetente mostrar para a justiça, né? Fazer um estudo de rodas alternativas. Porque é isso, essa briga política que impede dos vermelhinhos rodarem até hoje. Uma falta de estudo para nós termos linhas alternativas. E tem diversas pessoas que precisam desse transporte. de Jaconê a Itaipuassu, onde o ônibus não transita, presidente. Mas cabe aquela empresa pública de transporte fazer um estudo, viabilizar essas linhas onde não tem ônibus, e nós questionarmos isso na justiça. Mas até hoje, eu não vi isso acontecer. Eu vejo, sim, nomeação e exoneração de diversos cargos, e principalmente os cargos altos. Eu só quero uma informação. Quero mostrar para a população a realidade. E eu estou vendo que meu requerimento está sendo interpelado nessa casa. Requerimento esse que no artigo 10 da Lei de Acesso e Informação diz o seguinte. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades. Por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter identificação, faço questão de assinar. Identificação do requerente e específico informações. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder acesso imediato, presidente, às informações disponíveis. E a casa está querendo derrubar meu requerimento a pedido do vereador Felipe Paiva. Eu não entendo por que esse medo. Quem não deve, todo mundo sabe esse ditado. Não teme. Eu acho que a população merece saber como está sendo gasto o dinheiro. E eu vou mais. Eu vou lá no artigo 32 da mesma lei. Onde diz. Constitui condutas ilícitas. Quem seja a responsabilidade do agente público. Recusar a fornecer informações requeridas nos termos dessa lei. Ou seja, se não der informação, a gente vai judicializar. Ou seja, eu já vou estar judicializando. E digo mais. Parágrafo segundo. Pelas condutas descritas no CAPT, poderá o agente público responder também por improbidade administrativa, vereador Elton. É uma simples informação que eu quero. Eu só quero saber quantos cargos comissionados, os valores e ainda quem percebe de gratificação. Porque, pelo que eu estou sabendo, tem gente lá ganhando 100% de gratificação, vereador Ricardinho. 100%. O cara que ganha 10 mil reais, hoje está ganhando 20 mil reais naquela empresa. Parada. Desde setembro. Isso não é normal. Isso não é normal. Eu acho que a população tem que saber que a empresa está parada judicialmente, mas o dinheiro está correndo naquele rio, filho. O dinheiro não para de sair dos corpos públicos. Para manter uma empresa parada. Eu acho que esse dinheiro... Acho não. Tenho certeza. Esse dinheiro tem que ser bem investido. Esse dinheiro tem que retornar para o povo com o serviço bem prestado. Então, vereador Ricardinho, a gente tem conversado muito sobre essa situação. E eu acho que os nobres vereadores aqui têm conduta limpa, pessoas do bem. Não vão votar contra esse requerimento. Não tem porquê. Não é nada demais. É uma informação que tinha que estar no portal da transparência. Não está. Estou omitindo. Estou escondendo. Pelo amor de Deus. Se não votar o requerimento, quarta-feira estou dando nome a todos os bois que estão nomeados. sem trabalhar naquela empresa. Eu tenho tudo já, vereador Rony. E vou dar. É parente. É cabo eleitoral. Vereador, você... Só nos contos do meu tempo, presidente. Que eu nunca tive dez minutos, primeira vez. Estou todo bobo aqui. Não, você teve vinte. Só para registrar que você acabou de falar que tem parente e acabou me citando, quer dizer que não faço parte disso. Não, vereador. Eu citei porque você... Sim, sim. Só estou reiterando publicamente o fato. Já é o gasto de falar, citando o nome dos nobres colegas, jamais você... Só para eu poder entender aqui. Vossa Excelência fez um requerimento ao presidente da EPT e ele não... Deixa eu te falar. Em janeiro eu já fiz esse requerimento. Esse requerimento não foi respondido. Aí não te respondeu... Aí eu fiz aqui pela casa. O senhor falou que ia me passar as informações, só que a sua informação do senhor era 2016. Só que quando você falou que ia me passar as informações, eu fui portar a transparência. Houve 70 nomeações de dezembro para janeiro, com a empresa parada. Então, as suas informações já estavam obsoletas. Não precisava, não tinha mais validade nenhuma para mim. Não, então, mas eu quero só entender o seguinte. Aí ele te respondeu esse requerimento e não completa isso? Ele respondeu o requerimento feito pelo vereador Fabrício Bittencourt, que está aqui comigo, o requerimento. Mas não consta os cargos comissionados. Ele diz que a empresa tem 120 funcionários aqui. A empresa tem 201 no portal transparência. E isso não foi informado para mim. Valores, símbolos. Tem mais de 10 diretorias lá que ganham mais de 10 mil reais. E eu não fui informado desse cargo. Eu quero saber, pô. Quero saber se está trabalhando. Sabe o que eu vou fazer, gente? Dá uma parte, vereador? Pois não, vereador. Acho importante. Nós estivemos visitando juntos a sede da empresa e levamos algumas sugestões, principalmente para atender a população que tanto precisa dos ônibus. falamos de serem cedidos ônibus para a Secretaria de Educação, na sua integralidade, parece que só são nove que são cedidos. Vemos nas escolas a necessidade das crianças precisando de uma rota para o transporte escolar. Sugerimos que esses servidores fossem cedidos e alocados em outras secretarias para que venham produzir. Como falei aqui na tribuna, no dia que estavam, a maioria dos servidores querendo trabalhar, querendo fazer jus ao seu salário. E até agora, nossa sugestão não foi acolhida. Então, acho de extrema importância esse requerimento ser aprovado, as explicações serem realizadas, para que a população possa ser bem informada do que está acontecendo na nossa cidade, vereador. Não tenha dúvida. Você esteve comigo na nossa fiscalização. Você viu a recepção que nós tivemos pelo presidente daquela empresa pública. Nós não fomos tratados com respeito. Eu perguntava sobre a folha salarial e não sabia responder. Eu perguntava pela quantidade de funcionários e não sabia responder, vereador. Ainda fumando e baforando cigarro na minha cara, dentro de uma sala com ar-condicionado. Uma falta de respeito tremenda. Eu acho que isso vai de encontro ao princípio que tem que ser tratado. Nós, na nossa fiscalização. Pois não, vereador? Vou, novamente, entrando aí um ofício ao presidente da EPT, pedindo essas informações. O que eu sei é que está nesse ofício, que tem alguns funcionários estatutários, estão, inclusive, alguns cedidos a outras secretarias, e, sob os carros comissionados, eu vou passar para o nobre vereador aí na próxima quarta-feira. Por favor, o plenário, faça silêncio, por favor, que está atrapalhando. Ô, líder, qual a diferença do meu requerimento para o seu pedido lá para o presidente? É a mesma coisa. Deixe ele responder, pô. Gente, não vamos tapar o sol com a peneira, gente. Deixe o presidente ser responsabilizado, porque, senão, quem vai ser responsabilizado deve ser o prefeito. Vocês, em vez de estar ajudando o prefeito, vão estar atrapalhando essa situação, pô. Porque, quando eu judicializar, eu vou ter que citar o prefeito junto. E o secretário, o presidente lá, talvez não seja punido da mesma forma. Por favor, faça as considerações finais. Então, gente, peço encarecidamente essa casa, essa casa que tem compromisso com a população que nos assiste agora. Eu acho que esse requerimento é da população. A população tem que saber o que está acontecendo com esse dinheiro, porque não é normal R$ 1.658.000,00 em três meses de empresa parada. Isso não é normal. Isso não é normal. R$ 400.000,00 de folha com uma empresa que não está funcionando. Agora, vereador Ricardinho, concordo com você. Vamos pegar os 20 ônibus da empresa e vamos ceder a educação. Vamos botar para funcionar para a nossa população. Agora, servir de cabide de emprego e funcionar o fantasma, esse vereador aqui é contra. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.